...situação para os direitos humanos do Ministério Público, que é a violação do direito humano à água. Fica parecendo, como já escutei até do relator oficial da ONU, agora o professor Léo Heller, não, mas a violação do direito humano à água causado pela mineração, isso é meio ambiente. É fundamental, doutor Jarbas, doutora Nívia, que a questão do direito humano à água, ela é uma violação do direito humano. Porque a área ambiental está toda manipulada para atender o interesse econômico. Então, no nosso Estado, mineração é utilidade pública. O nosso governador diz, no atual, que nós somos um povo de gente mineira, não fazendeiros, não outras atividades. Então, nós temos uma série de situações onde a mineração está impactando violentamente a água, não só em quantidade. E isso está trazendo problemas, principalmente para todos aqueles que não têm acesso de água pela torneira, com garantia. As populações rurais, as populações que vivem ao redor de um lugar que sempre teve água e, de repente, começam a secar as nascentes. Igual, por exemplo, a questão da Conceição de Mato Dentro, o pessoal de São Joaquim de Bicas. Todo lugar que você vai ter mineração, principalmente de ferro, começa a não ter água para as pessoas. E aí, traz os problemas que chegam nessas outras violações. Porque as pessoas estão tendo que sair dos seus territórios para vir para as cidades, buscando uma alternativa de sobreviver. E nas cidades, a gente dá conta de todas essas situações. Então, eu estou solicitando que o tema violação de direito humano à água, causado principalmente pela atividade minerária, seja encorpada, nem que seja no momento com um grupo de trabalho, porque a situação vai ficar cada vez pior. Nós estamos tendo, a nível do Conama, toda uma movimentação do Ministério do Meio Ambiente para agilizar o licenciamento pelas empresas. Não sei se vocês já ouviram falar com a loucura de autolicenciamento pelas empresas. Verdade, nós tivemos um ano passado aqui, uma luta, que pena que o governador não cumpriu o que eu disse para o Nimário, que gosta da participação social, porque sem participação, mais de 100 organizações pediram para eu tirar o regime de urgência de um projeto de lei que alterou todo o sistema de Minas, de meio ambiente. Isso hoje já é uma lei, e saibam vocês da cidade, que estão sendo violados em outros direitos, as consequências dessa lei são gravíssimas. E a gente não está vendo agora. Então, quando isso começar a se transformar em licenciamentos agudos de empreendimentos, as violações agudos em todos os aspectos vão ser terríveis, vão ser irreversíveis. Então, nós já ouvimos trazer esse recado. Já soube que vai ter uma audiência, uma dessas, sobre o meio ambiente. A gente vai querer trazer a questão dos termos de ajustamento de conduta, que não que violam o direito, porque são tratados dentro do Ministério Público, as empresas de mineração, e nunca trazem quem representou, quem demandou os atingidos, mas a gente deixa isso para depois. E, para finalizar, secretário Nimário, eu nasci em Angola, estou no Brasil há 40 anos. Eu me considero brasileiro em mineira. Não é verdade que o povo brasileiro não é acolhedor. Não é verdade que nós somos violentos. Eu sou uma educadora ambiental. Eu ando muito, eu converso. Nós somos um povo que tem tanta violência, que nós temos uma violência institucional, desde a época que descobriram, sendo descobriram, o Brasil. Nós não somos, nós somos um povo pacífico. Nós somos um povo empreendedor da pequena economia. Nós somos criativos. Essa violência e esses números, meu Mário, são resultado de ano após ano de violência institucional, para priorizar os grandes grupos, os empresários, a exportação, a economia de commodities, e não apoiar um pequeno, nós cada um com as nossas vocações, habilidades. Então, a violação dos direitos humanos tem que deixar de ficar só, apagando tantos focos de incêndio violentos, e ir na raiz do problema. Então, a outra colóquio social que nós estamos solicitando, é um colóquio social sobre a violação dos direitos cometida pelo Estado. Políticos, governos, prefeituras, câmaras municipais. É isso, muito obrigada. Gravando aqui, frente ao Wander, 14 de março de 2016.